E aí gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como montar looks com diferentes tipos de estampas xadrez em diferentes tipos de acessórios e peças de roupas. A gente chama de xadrez aquelas estampas que são quadriculadas, vamos dizer assim mas tem várias formas de fazer um xadrez, né? Com várias cores diferentes, vários tamanhos de quadrados, vamos dizer assim então tem pra todos os gostos e é uma estampa que tá sempre em alta no inverno. Às vezes uma padronagem tá mais em alta, às vezes é outra mas fato é que você nunca vai errar com xadrez no inverno. Dá pra usar em outras épocas do ano? É claro que dá mas é porque tem muito a cara do friozinho mesmo, né? Só que como tem muitos tipos de estampa, muitas formas de usar resolvi trazer esse vídeo aqui com algumas inspirações de como eu gosto de usar xadrez no meu dia a dia Antes de eu começar a mostrar as ideias de looks pra vocês, só peço que se você chegou aqui no canal agora por favor não deixe de se inscrever, deixe seu like aqui pra mim se você gostar desse vídeo, gostar de vídeos assim de moda, montando looks, assina o sininho de notificações se você quiser saber quando vão sair os próximos vídeos aqui do canal e se quiser me acompanhe também lá nas minhas redes sociais, o endereço é esse que tá passando aqui embaixo pra vocês Então como é que vai funcionar esse vídeo, gente? Vou mostrar pra vocês 5 ideias diferentes de peças de roupas com padronagens diferentes de xadrez pra vocês verem qual tipo vocês gostam mais, se inspirarem e montarem os looks aí de vocês Então eu peguei e escolhi um look básico que vai ser o fundo do look, vamos dizer assim e fui só trocando as diferentes peças pra mostrar como cada uma delas transforma o look em uma coisa diferente Vocês vão entender rapidinho Bom, vamos começar por uma forma que eu acho muito simples, que é usar o xadrez no acessório Eu tô mostrando aí então pra vocês o look básico que eu montei, que é calça jeans, jaqueta jeans Tô com um cinto aí, uma camiseta azul e um mocassin E aí eu já joguei o lenço xadrez pra vocês verem como uma forma de usá-lo Esse tipo de xadrez aí é o tartan, ele surgiu lá da Escócia, naquelas saias escocesas, né? Os quilts que os homens costumam usar, né? Aquela peça tradicional escocesa E normalmente ele é visto em vermelho, verde e preto, que é o tradicional Só que com o passar do tempo as tendências foram mudando e aí passaram a fazer essa mesma padronagem em diferentes cores E aí nesse cachecol aí, nesse lenço, nós estamos vendo ele em azul, vermelho e branco E tem um pouco de branco e preto Fica bem mais sóbrio com certeza E aí na verdade essa peça, ela é um cachecol só que mais fino Então ela fica ali meio entre o cachecol e entre o lenço Acho que dá pra usar das duas formas Nesse caso aí eu tô usando como se fosse um lenço jogado assim por cima do look Por ele ter uma cor parecida com a camiseta e com o jeans Ele fica muito harmonioso, não destaca muito Então essa é uma forma pra quem é discreto e quer começar a usar o xadrez De usar uma estampa que mesmo sendo colorida Ela tenha os mesmos tons do que as outras peças de roupa que você estiver usando Porque aí não vai destacar demais Só dá um charme pro look, né? Adoro dizer isso aí, dá um charme pro look, dá uma arrematada Mas sem chamar tanto a atenção Eu acho que a forma mais fácil realmente de você usar uma peça estampada É nos acessórios Porque aí você pode ir intercambiando, né? Você pode ter peças de roupa mais básicas, mais lisas E ir modificando os seus looks através de cada um dos acessórios Que você vai trocando de acordo com o seu humor Com a ideia que você quer passar Então essa daí é a minha primeira proposta Vou mostrar aí também outras ideias de looks que eu tirei do Pinterest Para vocês usando lenços xadrez Inclusive algumas usando lenços xadrez do tipo Burberry Que é uma das estampas mais famosas aí de xadrez Também muito usada em acessórios A próxima peça que eu vou mostrar pra vocês é numa padronagem de xadrez chamada Vichy Também conhecida como xadrez toalha de mesa Que é esse xadrez bem com carinha vintage Os quadradinhos bem pequenininhos alternando a cor com o branco No meu caso a peça que eu tenho nessa padronagem é esse cropped Que eu troquei pela blusa azul no nosso look padrão E reparem, gente, que mesmo sendo um cropped Que é uma peça assim mais de calor, né? Mais de veraneio Você fica com um ar invernal Só por ser estampa xadrez Pra mim, pelo menos, dá essa super cara invernal Poderia usar no verão? Como falei, poderia Mas dá uma cara de inverno Mais de sobriedade, com certeza O xadrez Vichy, ele dá uma ideia mais vintage pro look Porque realmente é uma estampa vintage hoje em dia, né? Porque ela ficou bem famosa ali nos anos 40, talvez Acho que quando a gente vê um xadrez Vichy vermelho A gente já pensa ali em anos 40, 50, 60 Não tem como escapar disso Então dá esse ar vintage Mais pin-up No caso, se for uma peça um pouco mais sexy Por conta dessa volta ao passado que ele traz Então, eu acho que o Vichy não é pra qualquer um, né? Uma estampa um pouco mais difícil de usar Se você tem uma pegada mais moderna Porque ele traz essa coisa vintage Então você tem que Se você quiser trazer uma pegada mais moderna Você vai ter que colocar outras peças mais modernas Mais trend Pra poder tirar essa coisa de vintage Eu gosto desse ar de looks mais antiguinhos De vez em quando Então, gosto sim Pra mim, acho uma estampa muito lindinha E também, apesar de eu ter falado Que traz essa cara invernal Essa acho que é uma das estampas de xadrez Mais usadas no verão Porque é fácil de trazer um colorido pro look, né? Usando ela Bom, vamos ver então outras ideias de look Usando xadrez Vichy E em outras peças também Com os looks que eu tirei do Pinterest A próxima estampa de xadrez que eu vou mostrar Ela é muito, muito, muito clássica Nesse tipo de peça que eu vou mostrar Que é a estampa Buffalo Check Na camisa Também conhecida como camisa de lenhador Todo mundo conhece Todo mundo já viu Acredito que muita gente Tem uma camisa parecida com essa Que eu tô usando Aí nesse look Porque realmente ficou Tipo, muito famosa Essa camisa de lenhador, né? Acho que todas as marcas aí Já fizeram Você consegue achar fácil Pra comprar esse tipo de camisa E ficou famosa assim mesmo Acho que é muito difícil Você ver esse tipo de estampa Em outras peças Eu pelo menos acho que nunca vi Talvez um acessório Mas ainda assim Não me recordo aqui Se você já viu em alguma outra forma Conta aqui pra mim Mas acho que eu só lembro de ter visto Em camisa assim mesmo, né? Que é aquela estampa bem mais grunge Dá uma ideia de lenhador Um roqueiro estilo Nirvana É essa pegada aí Nesse look eu até dispersei a jaqueta jeans Poderia ter usado também Mas achei que nem precisava Tava até bem quente no dia que eu fiz essas imagens aí pra vocês Enfim Olha como... Tipo, é um look completo Gente, botou essa camisa Botou uma calça jeans Look completo Não precisa de mais nada Se você bota uma bota Aí você fica o lenhador mesmo Ou então fica aquela cara bem roqueira Se for uma peça mais Um sapato mais com cara de roqueiro Mas eu acho lindo Eu gosto muito Dá pra você diversificar e vai montar outros tipos de looks Com essa camisa Dá, gente Ela não precisa ser só a camisa do lenhador Dá pra diversificar bastante É um tipo de peça de roupa que eu acho que É muito boa de se ter no guarda-roupa Porque é fácil de combinar Como eu falei Botou uma calça jeans Pode ser qualquer calça jeans Se você já tá com seu look pronto É aquela camisa que a gente usa também Todo mês de junho Nas festas juninas, né Enfim Muito peça-chave Eu acho Imprescindível de ter no guarda-roupa Bom, pelo menos no meu Um dia que essa camisa em específico Não servir mais Eu vou comprar outra Porque desde que eu tenho Tenho há muitos anos E eu uso bastante mesmo Acho ela bem versátil E facílima, facílima De combinar Vamos ver então outros looks aí Com essa camisa Com estampa búfalo check A próxima estampa Na próxima peça também É uma que é super famosa Que é a estampa príncipe de galhos Que é famosa em vários tipos de peça Mas especificamente na saia Aposto que você já viu Alguém usando saia desse tipo É muito famoso mesmo, né Gente Várias marcas já fizeram Tá quase a camisa de lenhador E essa saia, gente Essa minha específica Eu tenho há muitos anos Que eu já perdi as contas E eu sou apaixonada E eu sou apaixonada nessa saia Ela é maravilhosa Todo inverno Eu dou jeito de usar um montão Porque eu gosto dela pra caramba Acho super, super, super fácil De combinar E acho super fácil de montar look Porque, tipo, ela na verdade combina com tudo No caso com o nosso look padrão Olha como combinou super bem Colocou peça neutra junto com ela Vai dar certo Agora, quer montar um look super clássico É colocar um look Todas as outras peças pretas E essa saia Nossa, ela se destaca demais, gente Ela com meia calça É uma coisa linda Eu queria mostrar um look desses aí Pra vocês, né Que eu já fiz Já usei bastante dessa forma Só que hoje eu queria mostrar No nosso look padrão Olha, mas fica Fica lindo, 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 lindo Muito cara, assim Garota parisiense Muito it girl Se você não tem uma saia dessa Eu sugiro que você procure Inclua no seu guarda-roupa Eu acho que, tipo De todas as peças Que eu vou mostrar aqui hoje Eu acho que essa é A mais imprescindível, assim Eu amo todos Amo todas essas peças Amo várias estampas xadrez Mas essa aí em específico Eu acho magnífica Ah, esse xadrez Príncipe de Gales aí também No blazer Fica uma coisa linda de morrer Eu não tenho ainda Mas pretendo investir Porque eu acho que fica um escândalo Então vamos ver mais looks Usando aí saia xadrez E vamos ver o Príncipe de Gales Também aí em blazer Porque vai ficar lindo E agora por fim A última estampa de xadrez Que é a do momento É o xadrez do inverno de agora Acho que foi do inverno passado Mas vai ser desse inverno Aqui de novo Que é o xadrez Piel de Pou Piel de Pou Significa, gente Nada mais, nada menos Do que pé de galinha Em francês Então é esse xadrezinho Que tem uma carinha De pé de galinha Vou mostrar eles aí Pra vocês Nesse vestido Olha aí no nosso look padrão Acabou ficando Sobrando só as jaquetadinhas E o sapatinho Vou ficar assim, né gente Porque, enfim O resto saiu Mas é esse o vestido Que eu tenho Dá uma olhada aí Em como é o formato Do xadrez Vocês vão ver que parece Um pezinho de galinha mesmo E também existe uma variação Dessa estampa de xadrez Que é o pied de coque Que seria tipo Pé de galo Que é quando Esses quadradinhos São maiores, né? Quando o xadrez É numa estampa maior Então eles chamam de pied de coque Só pra dar Essa diferenciada Que na minha visão Não faz muita diferença Não É só se o xadrez É grande ou pequeno Esse padrão de xadrez Ele é mais famoso Em preto e branco A maioria das peças Que você vai encontrar É assim Era até assim Que eu queria comprar Também pra falar a verdade Mas como eu achei Esse vestido aí Na promoção Eu queria muito Uma peça Nessa estampa de xadrez Que tá super em alta Bem trend Aí eu fui e comprei Porque tava barato mesmo Mas você vai encontrar Muito mais Em preto e branco Com certeza Poucas vezes vai ver Em outras cores Como esse vestido aí Que é em bege E preto Ele aí no nosso look padrão É um vestido mais sequinho Mas é a peça que dá O tchan no look Dá aquela destacada Por conta da estampa Esse tem muito Muito, muito Cara de inverno É a estampa da tendência Ele dá um ar super clássico Ao look Vocês vão ver aí Nos looks de inspiração Que eu vou trazer Do Pinterest pra vocês Que ele dá Aquele ar mais Senhorinha Sabe É uma estampa mais elegante Vamos dizer assim Menos street style Só que dá pra você usar De outras formas Olha Nesse caso aí Eu achei um look Assim Sobro Mas mais jovem Não é um look Meu namorado ia dizer Que é um look de velho Um vestido de velho Mas eu gosto Eu acho bonito Acho que dá pra usar bem Eu usei em outras formas Também Outros looks Que eu postei Lá no meu Instagram Esses últimos dias Dá uma conferida lá Aqui Olha Eu achei que ficou lindo Eu achei que eu Não ia usar muito Esse vestido Quando eu comprei Comprei mais Porque tava barato mesmo Só que Tô apaixonada Gente Eu tô Tô doida Pra poder usar ele Tipo assim De verdade Porque eu não tô saindo Muito ainda Né Quase nada Mas tô doida Pra ver ele em ação Tenho certeza Que sim Se você tiver em dúvida Se você deve investir Em uma peça de roupa Com essa estampa Porque ele não sabe Né Não cruzou Não sabe se vai durar A moda Eu acho que pode investir sim Porque Pra mim Esse xadrez Veio Pra ficar igual o vestido O vestido Voltou em alta Alguns anos atrás E não saiu mais Permanece aí Todos os anos Né Não é mais A estampa do momento Mas permanece ainda Bem presente Nas tendências de moda Então eu acredito Que o piede Depulho Vai se postergar Aí nos próximos Invernos E se você quiser Se joga Vai sem medo Vamos ver outras formas Então de usar o xadrez Piede Depulho Se liga aí Nessas inspirações Bom gente Então é isso Essas eram as estampas De xadrez Que eu tinha Pra mostrar pra vocês Que são de peças Que eu tenho No meu acervo Que eu tenho Gosto Uso Vocês podem ver Que vocês podem Usar xadrez Também em diferentes Peças de roupa Né Eu mostrei aqui Lenço, vestido Saia, camisa E cropped Mas é óbvio Que tem várias Outras formas Eu tenho até um óculos Gente Com xadrez Vichy Que acabou não Aparecendo aqui Hoje Mas eu tenho ele E tem outras formas Você pode ter calças Com estampas Xadrez Já vi umas bem bonitas A Vila Vim Usa Umas lindas Enfim Tem Você pode usar Em qualquer peça de roupa Que você se sentir Mais à vontade Já falei do blazer Também E você pode escolher Qual tipo de estampa Xadrez Que você mais gosta E se jogar Não precisa ser A da moda Da tendência Do momento Só tendo algum Xadrez em alta Pode ter certeza Que todos os outros Vão estar em alta Também E na verdade Eu acho que nos invernos Eles vão sempre Se alternando Né Sempre tem algum Xadrez Em alta Porque É estampa Cara do inverno Também Me conta aí Qual look Desses Que você mais Gostou Me conta Se você Costuma Usar xadrez No seu dia a dia Que tipo de peça Que você prefere Se tiver ficado Com alguma dúvida E quiser saber Mais alguma coisa Sobre alguma dessas peças Algum desses looks Deixe aí nos comentários Que eu ajudo vocês Como eu puder E mais uma vez Muito obrigada Por acompanhar o canal Por assistir o vídeo Até o finalzinho E até a próxima Tchau 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 Tchau